Vigilantes e acolhedores. Durante esta celebração, deixamos de manter uma distância segura. Durante a celebração, guardemos a distância de segurança. Durante a celebração, mantenhamos a distância de segurança. Durante a celebração, guardamos a distância de segurança. Fazemos também o apelo aos Ministros Extraordinários da Comunhão que estão presentes neste recinto, que pudessem ajudar na distribuição da Serra da Comunhão nesta celebração. Agradecíamos que se aproximassem de um dos nossos vigilantes e acolhedores aqui, junto ao altar, junto a estas baias de proteção. Na nossa Assembleia, hoje encontram-se alguns grupos inscritos neste santuário, o Movimento da Juventude Hospitaleira e dois grupos de Espanha, um de Sevilha e outro de Toledo. Irmãs e irmãos, convocados pelo Senhor, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia no domingo, o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A Igreja, povo de Deus, que está a caminho, vive da Eucaristia e pela Eucaristia, fruto do seio virginal de Maria e estritamente unida à sua oblação materna no Calvário. Preside a nossa celebração o Senhor Reitor deste Santuário de Fátima, o Senhor Padre Carlos Cabecinhas. A Igreja de Fátima 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 Hoje celebramos o vigésimo quarto domingo do tempo comum. No texto do Evangelho deste domingo, ouviremos a narração de um momento de grande tensão entre Jesus e o apóstolo Pedro. Pedro não queria aceitar o facto de Jesus ter de sofrer e de morrer por fidelidade ao caminho de Deus. Seguir Jesus supõe percorrer o seu caminho de fidelidade, de entrega, de serviço aos outros. Este é o caminho dos membros do povo de Deus, da Assembleia Santa, do povo sacerdotal, sempre disposto a bem dizer o Senhor. A Igreja de Fátima 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 Amém. Nós te tentamos ao Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos ao Cristo no Senado e ao Subsalvador. Amém. Amém. Nós te cantamos ao luz esplendente e temporal. Amém. Nós te louvamos estrela da manhã que anuncias o dia. Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no reino de nós Muito estimados peregrinos de habla hispana, Ele, Senhor, esteja convosco To our beloved English-speaking pilgrims, The Lord be with you Caros peregrinos aqui presentes No recinto do Santuário de Fátima Ao que nos acompanhais através da transmissão desta celebração Nós celebramos a nossa fé em Jesus Cristo Em Jesus Cristo que nos convida a segui-lo Mas para o seguirmos Precisamos deste momento de encontro com Ele Precisamos da sua força Precisamos que seja Ele a encorajar-nos Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor Jesus Vive e ressuscitado no meio de nós E façámo-lo Começando por reconhecer humildemente A nossa condição de pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a voz em que eu peguei muitas vezes O canseamento E a voz em que eu peguei muitas vezes A voz em que eu peguei muitas vezes Amém Amém Que? 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 Vamos lá? Amém. 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 Podemos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro de Isaías O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Comparaçamos juntos quem é o meu adversário, que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha suplicar. Ele me atendeu no dia dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha suplicar. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha suplicar. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha suplicar. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha suplicar. Amém. 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 Livro da minha morte, a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos vivos. Amém. 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 Minha glória está na cruz do Senhor. Porque o mundo está crucificado para mim e o para o mundo. Aleluia! 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 Ó Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Vosso Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse-lhe, Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se para ele e olhando para os discípulos, respondeu a Pedro, repreendeu Pedro, dizendo, Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-lá. Aleluia, 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 aleluia. En aquel tempo, Jesus disse-lhes claramente, Ele que quiera venirse comigo, que se negue a si mesmo, que cargue con sua cruz e me siga. Mirad, ele que quiera salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perderá a sua vida por mim e por o Evangelho, salva-lá. Palavra de salvação O Evangelho, salva-lá. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a vida plena a que Jesus nos convida só se atinge pelo exigente caminho do dom de nós próprios, pelo caminho de uma vida feita dom. E é com estas palavras exigentes que Jesus define no Evangelho agora proclamado o que significa sermos cristãos. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz foi o caminho que Jesus escolheu. É ele que anuncia aos discípulos que se encaminha para Jerusalém, onde será morto, mas ressuscitará o terceiro dia. Ao anunciar que o seu caminho é a cruz, Jesus não procura o sofrimento e a morte. Procura a fidelidade à vontade de Deus. Quer a nossa salvação. E é esta a atitude de quem não foge da sua cruz, mas a abraça, como manifestação suprema de amor, que escandaliza o apóstolo Pedro. A atitude de Pedro, diante do anúncio da morte de Jesus, não nos deve espantar. É a nossa atitude também. De facto, a cruz e o sofrimento assustam-nos. Metem-nos medo. Mas as palavras de Jesus são claras. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo significa renunciar ao egoísmo e à autossuficiência para fazermos da nossa vida um dom. Um dom a Deus e aos outros. Com estas palavras, Jesus desmascara aquela grande ilusão de pensarmos que conseguimos a nossa felicidade se nos fecharmos em nós, se nos preocuparmos apenas em concretizar os nossos planos e desejos. Jesus é muito claro. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Isto é, quem quiser conservar para si a sua vida, perdê-la. Mas quem der a vida por causa do Evangelho, ganha, salva. De facto, o cristão não pode fechar-se em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais e os seus projetos. Ser cristão implica fazer da nossa vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Trata-se, no fundo, daquela alternativa que Santa Cristina apresentava da seguinte forma. Ou vivemos centrados no nosso amor próprio e nos esquecemos de Deus? Ou vivemos centrados no amor de Deus e no amor ao próximo e esquecemos-nos de nós? Aqui não há uma terceira via, um terceiro caminho. A alternativa é clara. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus não significa, porém, correr atrás de sofrimento. Aliás, a vida encarrega-se de nos trazer sofrimento em abundância. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a nossa vida por amor, por amor a Deus e aos outros. e não se trata de grandes atos, de atos heroicos que chamem a atenção. Trata-se de pequenas coisas. Trata-se de pequenos gestos, escolhas e atitudes do dia-a-dia. Essas são aquelas obras de que nos falava Santo Tiago na segunda leitura, as obras que manifestam o quão vivo é a nossa fé. De facto, é no nosso dia-a-dia. Nestes pequenos nadas que se vive a renúncia a nós próprios, que se manifesta a nossa vida como vida entregue à imagem de Jesus. Vida entregue que se dá para ganhar pleno sentido. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O exemplo dos pastorinhos de Fátima penso que nos pode iluminar sobre o que significa este renunciar a nós próprios, o que significa tomar a cruz para seguir Jesus. Nos relatos que nos deixou a irmã Lúcia, nós lemos que os pastorinhos faziam sacrifícios não porque procurassem o sofrimento, porque procurassem o sofrimento pelo sofrimento, mas faziam sacrifícios como ato de amor. de facto, quem ama sacrifica-se. Quem ama sacrifica-se por aqueles que ama. Renuncia a si mesmo porque procura em primeiro lugar o bem daqueles que ama e não o próprio interesse. Ora, é isto que nós encontramos no testemunho dos santos pastorinhos de Fátima, como consequência de uma vida entregue a Deus. facto, na primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar, no mês de Maio, à pergunta quereis oferecer-vos a Deus, os pastorinhos responderam de forma decidida sim, queremos, e Nossa Senhora anunciou-lhes e depois ter muito que sofrer. O sofrimento não é o objetivo ou a meta, é consequência. consequência de uma vida entregue. Nos tantos pastorinhos de Fátima temos um exemplo muito concreto e próximo do acolhimento destas palavras de Jesus. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Caros irmãos e irmãs, sabemos que este caminho que Jesus nos indica não tem nada de fácil, mas sabemos também, como o profeta da primeira leitura, que o Senhor vem em nosso auxílio. Por isso, peçamos-lhe, por intercessão de Nossa Senhora e dos Santos Francisco e Jacinta, a sua ajuda, a sua proteção, a sua força. e a sua força. A sua força. A sua força. A sua força. profeta. A sua força. A sua força. A sua força. A sua força. profeta. Profecemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai do Senhor, e a Deus do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénico de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Amém por nós. Amém por nós. Amém. 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 e como o Pai e o Filho é adorado e bonificado. Ele que falou pelos profetas, creia na Igreja, uma, santa, católica e histórica, professa o salvatismo e a crença nos portas, espere a graça da sessão de morte, e alegria-lhe muito melhor a Deus. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemos-nos para Cristo que se fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o invocam, e cantemos confiadamente. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha de esperança, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos discípulos, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, dai-nos a graça de responder ao vosso convite, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis para que os dons oferecidos por cada um de nós para a glória do vosso nome sirvam para a salvação de todos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no reino de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever É a nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente o nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte Para manifestar o esplendor da vossa glória viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade Da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte E da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor Por ele com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo, Santo, Santo e amado assim com o Senhor e amado e amado e amado e amado Amém. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor nas alturas. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, Deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecadores, faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, preparamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitisteis à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor que deixe-nos com Deus. O amor que deixe-nos com Deus. Amém. 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 a comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será distribuída a comunhão será distribuída a comunhão será distribuída Amém. Senhor Jesus, Vós sois o Messias, Sois o grande profeta que apareceu entre nós. Senhor Jesus, Vós sois o Messias, Vem-me a louco de Deus. Ele é o amor, Ele é o amor. Ele é o amor. Senhor Jesus, Vós sois o Messias, Vós sois o Deus que visita e pedindo o Seu povo. Ele é o amor, Ele é o amor. Senhor Jesus, Vós sois o Messias, Vós sois o anúncio da boa novas obras. Senhor Jesus, Vós sois o Messias, Vós sois o Messias, Vós sois o Messias, Vós sois o Messias, Vós sois a redenção dos cativos, E é o Messias, Vós sois o Messias, Vós sois o Messias, Vós sois o tempo favorável da graça. Vós sois o Messias, 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 reflexão deste domingo. Quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem é Jesus e qual a sua missão? Pedro respondeu, tu és o Messias. Em nome de todos, Pedro faz a confissão de fé. São muitas as respostas para esta pergunta de Jesus. Para os judeus, Jesus é um samaritano. Para os samaritanos é o salvador do mundo. Para os fariseus é alguém que passa a vida a comer e a beber. Para Nathanael é o filho de Deus. Para os fariseus e doutores da lei é um impostor. Para João Batista é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para André é o Messias. Para Tomé é o meu Senhor e meu Deus. E para mim procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Profecemos a nossa fé cantando Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo, que sois o salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, que sois Cristo, eu creio 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 que sois Cristo, A toda hora vendirei o Senhor, o Seu louvor estará sempre na minha boca. É milhão, é gloria, Senhor, o Senhor, possam-me alegrem-se, os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo e o Teu Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador. Eu creio que sois Cristo e o Senhor, o Senhor, que sois Cristo e o Teu Deus vivo. Procurai o Senhor e eu abenço o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Eu creio que sois Cristo e o Teu Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois Cristo e o Salvador. Apesar de ser difícil, sabemos que percorrer o caminho de Jesus não tem como meta de chegada o sofrimento e a morte. Desta vida doada, nascerá a verdadeira vida, a salvação. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la em A, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la em A. Todos devemos ir vivendo este caminho tal como Jesus viveu a sua morte e a sua ressurreição. Os sacramentos unem-nos a Jesus morto e ressuscitado, e a Eucaristia que celebramos é o memorial deste mistério pascal do Senhor. Por isso, cada vez que participamos neste sacramento, recebemos o alimento que nos ajuda a percorrer o caminho que leva da morte à vida, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Demos graças ao Senhor, Demos graças ao Senhor, Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, logo à noite daremos início à apelidação internacional aniversária, com o Rosário Internacional às 21h30, na Capelinha das Aparições, seguido a procissão das velas e celebração da palavra aqui no altar do recinto. Na segunda-feira, dia 13 de setembro, o Rosário Internacional às 9h da manhã, na Capelinha das Aparições, seguido a missa, mensagem aos doentes e procissão do adeus aqui no recinto da oração. Aos domingos, a missa das 15h, na Basílica da Santíssima Trindade, tem a interpretação em língua gestual portuguesa. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à Capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída deste recinto deve ser feita com as devidas instâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O Presidente da nossa celebração vai agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti bonignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Era esta a indicação que o Senhor nos dava, a exortação que nos fazia para sermos Seus discípulos, para sermos cristãos. É um caminho exigente, mas não deixemos de procurar abraçá-lo. Desejo a todos um santo dia, um bom regresso a vossas casas, invoquemos sobre todos nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Oh Virgem do Rosário, da Fátima Segura, de Portugal, reina, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, da Fátima Segura, do vosso santuário, por sozreir-me embora. Oh Virgem do Rosário, da Fátima Segura, do Rosário, da Fátima Segura, do Rosário, da Fátima Segura, do Rosário. Amém. 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 Salve Regina, Pater Misericordie, 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 Amém. Amém. Amém.